Vamos falar um pouquinho aqui do Brasil. O Exército decidiu punir administrativamente 17 militares por omissão e negligência naquele desaparecimento das 21 metralhadoras do arsenal de guerra do Exército aqui de São Paulo. A apuração é da nossa jornalista analista Jussara Soares e é com a Larissa Rodrigues que eu converso agora sobre isso, sobre o desenrolar desse assunto, né Larissa, e a punição administrativa desses militares. Bem-vinda, bom dia. Oi Elisa, bom dia. Elisa, importante, como você disse, uma punição administrativa. A gente explicar para quem está em casa que essa é uma punição interna do Exército, que considerou então esses 17 militares responsáveis por omissão, são esses os crimes, e negligência. Segundo a Jussara Soares, quem traz essa informação para a gente, ainda está sendo julgado outros militares, cinco, para ser mais exata, que também podem ser condenados nessa punição administrativa. De acordo com o Exército, então, a conclusão é de que eles foram omissos porque permitiram o desaparecimento, lembrando, daquelas 21 metralhadoras, e também negligentes porque demoraram muito a informar os seus superiores do desaparecimento dessas armas. Lembrando então, como eu disse, uma punição administrativa. No meio disso tudo tem diversos cargos ali de dentro do Exército, oficiais superiores, capitães, tenentes, subtenentes, todos esses que tinham algum tipo de responsabilidade no armazenamento dessas metralhadoras. Outra informação importante é que, com essa punição, que pode chegar até a 20 dias de prisão disciplinar desses agora 17 militares, ainda paralelamente, toda uma investigação, isso sim, em outra instância, que essa seria de uma prisão realmente, que é um inquérito policial militar, para saber de fato quais os demais crimes ocorreram para o desaparecimento dessas armas. Nesse inquérito, o policial militar, inclusive, pode investigar civis, já que investigam um crime militar. Foi um crime militar que ocorreu dentro ali de um espaço do Exército, e aí esse inquérito militar vai investigar e pode vir a condenar esses mesmos militares que estão condenados administrativamente agora, como também outros civis que podem estar envolvidos no desaparecimento dessas metralhadoras. É isso, Elisa.